Abertura Boa tarde, Ben Affleck é ator, diretor, roteirista e produtor americano. Começou sua carreira como ator mirim, protagonista na série educativa The Voyage of the Mimmy, em 1984. Mais tarde, ele apareceu em Jovens, Loucos e Rebeldes, em 1993. Affleck ganhou fama e reconhecimento como escritor quando ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro Original por Gênio Indomável, em 1997, que co-escreveu e estrelou ao lado de seu amigo de infância, Matt Damon. Alcançou reconhecimento internacional por aparecer em filmes como Armageddon, em 1998, Shakespeare Apaixonado, Pearl Harbor e tantos outros. Em agosto de 2013, foi escolhido pela Warner Bros. para interpretar Batman fazendo sua estreia em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016. Affleck já dirigiu três filmes. Ganhou reconhecimento por sua estreia como diretor em Medo da Verdade, em 2007, vencendo o National Board of Review Award de Melhor Diretor Estreante. Ele, então, dirigiu e estrelou Atração Perigosa, em 2010. Seu terceiro filme foi Argo, em 2012, pelo qual ganhou o Globo de Ouro, BAFTA e o Director's Guide Awards, de Melhor Diretor. E o Globo de Ouro, BAFTA, o Producer's Guide Awards e o Oscar de Melhor Filme. Ele e Matt Damon são donos de sua própria empresa de produção de filmes. Além do trabalho em filmes, está ativamente envolvido em causas humanitárias e políticas. Tem um irmão mais novo, o ator Casey Affleck, que ganhou este ano o Oscar de Melhor Ator por Manchester à beira-mar. No filme O Contador, que nós vamos acompanhar as imagens agora, podemos conferir mais uma vez o talento de Ben Affleck. Confiram as imagens. O Contador, direção Gavin O'Connor. No elenco, Ben Affleck, Anna Kendrick e J.K. Simons. Um contador comum e educado segue uma rotina aparentemente tranquila. O que as pessoas ao seu redor nem imaginam é que ele leva uma vida dupla, quando sai pelas ruas para agir como assassino de aluguel. Você é diferente. Mais ou mais ou mais ou menos, as pessoas são diferentes. Você acha que se você não luta de volta, que talvez eles gostam de você. Estão pegando em você, chamando em você a freak. A vítima ou não, faça uma decisão. A vítima ou não, faça uma pessoa. O que você acha que você está disponível? A vítima ou não, faça uma pessoa. O que você acha que nós somos, eles precisamos. A vítima ou não, faça uma vida normal. A vítima ou não, faça uma vítima ou não, faça uma vítima. Se você acha que você está capaz de muito mais do que nós sabemos. A vítima, o que você está pensando em você. O que você está aprendendo a vítima ou não? Say you're the head of the Sinaloa cartel. Who can you trust to track your stolen cash? He's capable of coming in cold. Uncooking years of books and getting out alive. Imagine the secrets this guy has. Who are you? O nosso sonho pode liderar uma vida normal? Define normal. Bem, e agora vamos conferir as imagens de mais um filme de ação, Assassino a preço fixo 2. Confira. Direção, Dennis Gansel. No elenco, Jason Statham, Jesse Calva, Tom Lee Jones. Vivendo escondido no Rio de Janeiro há cinco meses, Arthur Bishop é descoberto por uma capanga enviada por Raya Crane, um velho conhecido da época em que viveu no orfanato. Crane quer que Bishop retorne à vida de Assassino para eliminar três pessoas que atrapalham bastante seus negócios, mas com uma exigência, que as mortes sempre aparentem terem sido acidentais. Para tanto, usa como isso Gina, uma ex-agente que dá aulas na Tailândia, por quem Lishov está interessado. A principal que eu represento tem um oferecimento para você. A morte deve ser um acidente. A sua especialidade, eu acredito. Madurnas Kills. Bishop! Eu tenho um tempo para ficar com você. Você tem 36 horas para eliminar todos os desafios deste listo. Ou eles vão eliminar mim. Não há a inscrito, Sr. Adams. É porque ele está lá em frente de mim, aqui no safe room, Jack-Off. Eu posso te dar um o leitço. Eu quero te ajudar a você, você pode ir embora de um accidente. O que você tem, não é? Você tem que morrer. Eu não imagino que você tinha que morrer de um selva-se. Você tem que morrer! Bem, as dicas eram essas, um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.